Eu tô aqui na Chocolândia pra falar pra você que agosto é o mês do chocolate aqui, então vem aproveitar. Verdade, e tá no lugar certo, porque somos o maior revendedor de chocolate do Brasil, tá bom? E lógico, tem muita rebaixa, muita oferta nesse mês do chocolate. Vamos mostrar aqui, Jô, ó, esse chocolate aqui da Cobertop, né? 4,49,90, gente, mas tem chocolate belga, ó, chocolate Barricka Libu, ó, Jô, essa promoção aqui, ó. Do lado de cá, ó. Sensacional, ó. Ó, 39,90, 2,100 kg de chocolate ao leite. Mas olha, pode pagar em 3 vezes nos cartões, você que tá desempregado, você que tá disponível no mercado, que tá em casa, que quer fazer chocolate, Cátia, é muito fácil. E dá pra ganhar dinheiro, né? Ganhar muito dinheiro, até 300% de lucro. Com 1 kg de chocolate e uma forminha, você começa o seu negócio. E o legal é que tem tudo aqui. Então, não precisa de grande investimento. Ó, aqui, Jô, outra promoção, 19,90, chocolate imposta 50% da Cical. Vamos lá mostrar mais? Vamos ver se a gente chega na Garoto, lá, que tem rebaixa da Garoto, viu? Chocolate blend da Garoto, 2,100, 39,90 e vale pro ao leite também, 39,90. Esse preço, Cátia, é só na Chocolândia, tá? São 10 endereços, acessa o site da Chocolândia, você vai encontrar perto de você. Vamos falar aqui, ó. Aqui é, Garoto. 49,90 e chocolate branco, viu? Todos esses produtos foram rebaixados. E cursos, hein? Tem cursos, ó. Chocolate ao leite, da Nestlé, 22,90. Esse preço também é só na Chocolândia. E pra aprender? As aulas estão voltando na Chocolândia. Faça suas inscrições. Olha, você tem de 40% a 50% de desconto nos preços das aulas pra pagar antecipado, uma semana de antecipação, pra gente preparar a sala pra sua segurança. Olha o chocolate que eu falei aqui, Jô. 39,90, chocolate ao leite, se dá garoto. Lembrando que são 10 endereços, acessa o site da Chocolândia, você vai encontrar perto de você, pode pagar nos cartões em três meses, tá bom? Vem pra cá, coma chocolate, é gostoso, alimenta e aumenta a imunidade, viu? Tá comprovado isso aí, tá bom? E no mês de agosto você vai fazer economia porque é o mês do chocolate aonde? Estamos esperando você aqui na Chocolândia. Vem pra cá.